Música O que é contra a mão? O que é contra a mão? É contramão Cuidado aí, vai acertar o motoqueiro aí Tá de brincadeira, né tio? Tá de brincadeira Que você subiu todo esse pedaço aqui na contramão Aí pega o motoqueirinho aí Que tá com pressa, tiozão Atrasado com as entregas Recebendo a reclamação de cliente Aí acerta bem no meio do teu para-brisa Você vai falar que o cara Tava correndo, né tiozão? Mas você na contramão não tá ligado, né tiozão? Acerta o motoqueiro aí Seu abençoado Pra não falar outra coisa Tá louco, tio? Cadê a seta? Você vai entrar? Liga a seta, tio, liga a seta Como é que a gente vai adivinhar pra onde a senhora vai, tio? Tem que fazer o curso de mãe de iná Vamos fazer o curso de mãe de iná, tiozão Pra adivinhar pra onde a tia vai entrar Você tá de brincadeira com a minha cara, tiozão Hoje é dia dos barbeirovskis É Eu sei, você vai pra onde? Você vai reto? Aqui é só direita e esquerda Você vai pra direita, tiozão E agora? Eu tô indo pra baixo Ai caramba, sequência de barbeiro aí, tiozão Tá de brincar com a gente Não é possível um negócio desse, tio Just surrender Cause you feel the feeling taking over It's fire, it's freedom It's flooding open It's a picture in the pulpit And your blind devotion There's something breaking At the brick of every wall It's holding all that you know So tell me, do you wanna go Where it's covered in all the kind of lies Where the runaways are running at night Impossible comes true It's taking over you Tá piscando, irmão Pera aí que eu vou ver Tá, então se tá piscando Já sabe que tá gravando Oh, carreta aí Precisa invadir a contramão, tiozão Qual é carreta, tio? Sai de brinca Oi, tiozão Tá na contramão, tiozão Na contramão aí, tio O senhor tá na contramão aí, tio É, tiozão Tá na contramão Se situa aí, irmão Cortando caminho, tiozão Em cima de mim Vai de brinca, tio Eita, tiozão Entrando na contramão aí, tiozão É, mania De vocês entrarem na contramão, cara Esses dias pegaram o Ricardo Um amigo meu que trabalha lá no ZUPT Foi desse jeitinho aí Entrou na contramão Bateu nele de frente Aí sabe o que aconteceu? Não quis pagar Não quis pagar Aí eu levei lá no meu advogado Meteu na justiça Sabe o que aconteceu? Pagou Pagou de qualquer jeito Ainda saiu o primeiro que o meu ainda Porque a pessoa ofereceu um acordo O meu nem acordo não ofereceu É, tiozão Complicado Tá certo isso aí, tia? Ali pra quem vai retornar pra cá, tia Não é pra quem tá lá na contramão, não Não liga a seta pra lado nenhum Entra na contramão Ah, bagunça Não, caramba A minha mediuzão Aí, ô, tranca a rua Aguarda de conversar no meio da rua Tá de brincadeira, hein, tio? Cada uma, tiozão Isso aí, tiozão Você tá piscando Tá gravando, tio É nóis Tá olhando o WhatsApp, né, ô frio? Todo mundo no WhatsApp Ninguém presta atenção P*** nenhuma Sai do WhatsApp, tiozão Tá de brincadeira, tio O cara fica dirigindo na rodovia Ou entra pra baixo, tiozão Se entra alguém na frente dele Já era, tio É morte Ele tá na desatenção total Tá totalmente entregue Totalmente É... Fora do corpo Fora de si Totalmente alucinado, tiozão Pela... Pelaquele aplicativo de mensagem Chamado WhatsApp Mais conhecido como Zap Zap Ah, tiozão Você tá de brincadeira com a minha cara, tiozão Assim não dá, tio Você é um verdadeiro Borra-linguiça, tio Amém Glória a Deus Mais um dia do Senhor Mais uma palavra do Senhor Pra abençoar a tua vida Pra favorecer a sua vida Porque Deus é um Deus de favor Deus não é um Deus simplesmente de recompensa A recompensa, ela tá muito mais atrelada ao Antigo Testamento Que quando o homem obedecia Deus recompensava Respondia a obediência do homem com recompensa E quando o homem desobedecia Também existia maldição No Novo Testamento Que é o tempo que nós vivemos agora Deus, ele favorece O que é graça? Favor que eu não mereço Não é mais baseado no que eu faço É baseado no que Cristo fez E eu creio E eu acredito E coloco em prática na minha vida Salmo 85, verso 1 e 2 Diz Favoreceste, Senhor, a tua terra Trouxeste Jacó de volta do cativeiro Favoreceste Deus favoreceu o povo de Israel Mesmo lá atrás O favor de Deus já estava na mente de Deus Deus sempre quis Favorecer os seus filhos Favorecer o seu povo E trouxe Jacó de volta do cativeiro Perdoaste a culpa do teu povo E cobriste todos os seus pecados Deus que perdoou É Deus que cobre os nossos pecados Como eu falei um tempo atrás Alguns dias atrás Eu falei sobre a propiciação Lá atrás então Existia a cobertura dos pecados Através do sangue De um animal inocente Agora no Novo Testamento Não é mais Os pecados não são cobertos Mas os pecados são tirados Não mais através de um cordeiro animal Mas através de Jesus O nosso cordeiro Pascal Por isso que João Batista Olhou para Jesus e disse Exclamou Eis o cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Não só cobre mais Durante um ano Mas ele arranca o pecado da nossa vida E nós nos tornamos filhos de Deus Não por aquilo que fazemos de bom Ou de ruim que deixamos de fazer Mas pela nossa fé Exclusiva naquilo que Cristo já fez Em favor das nossas vidas Ele morreu para perdoar todos os nossos pecados E ele foi ressuscitado Para a nossa completa justificação Leia depois Romanos 4, verso 25 Estará falando exatamente disso Esse favor de Deus Através de Cristo Para a tua vida e para a minha vida Receba o favor Receba os presentes Receba os benefícios da cruz de Cristo Em favor da sua vida Amém? Amém? Amém